Tudo que Deus toca vira ouro 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 Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná A roupa do capoeira Paraná é chamado de abasar Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná, ê, Paraná Esse dom que Deus vendeu, Paraná Não deixo de agradecer Paraná, ê, Paraná Ei, Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná Paraná, ê, Paraná Mandei dizer Pro meu amor Um dia eu volto a renar Pra te buscar Um dia eu volto a renar Um dia eu te ver Com o teu amor Um dia eu volto a renar Pra te buscar Eu já saio bem felinho Pra não levar um berimbau No meu peito a capoeira No mundo pra conquistar No caminhador Não deixo de ter Com o teu amor Um dia eu volto a renar Pra te buscar Eu já saio bem felinho Para te buscar A gente foi ao teu amor Um dia eu volto a renar Olha tudo o que tem Eu fui ao teu chefe Eu era tudo o que tem Olha tudo o que tem Olha tudo o que tem Olha tudo o que tem